Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo do dominó. Nesse vídeo aqui de hoje vou mostrar para vocês aqui mais um tipo de dica importantíssima, como você vai estar marcando aí o seu parceiro. Lembrando também galera, que vai ficar na descrição do vídeo aí, no e-card para vocês, tudo sobre dominó, beleza? Vamos estar virando aqui a pedra rapidinho para vocês, lembrando que quando a gente vira pedra aí, está chegando no canal pela primeira vez, se inscrevam, deixem o like e você que já é inscrito, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo sobre dominó, beleza? Só puxar as pedras aqui para ficar padronizada, para o vídeo ficar bonitinho e para vocês entenderem aí como é que vai funcionar, beleza? Então vamos lá galera, vou escolher aqui um saidor para estar saindo o jogo. Essa mão aqui, quem vai começar vai ser o jogador do lado de cá, lembrando que aqui a gente joga como se fosse todos os jogadores pensando praticamente quase do mesmo jeito, já no nível mais profissional a gente vai ensinar para vocês aqui a dica de cada coisa. Vamos lá, vou sair aqui com a bomba de quina, saímos com a bomba de quina, aqui temos duas quina para estar jogando, o que a gente vai jogar aqui? Aqui temos duas cena, quina com cena e aqui temos dois duques, quina com duque. Obviamente aqui a gente vai jogar inicialmente com a pedra, aqui a gente temos mais pontos e lembrando também galera que aqui a gente não vai jogar para estar fechando o jogo, beleza? Mas caso vocês joguem para fechar não tem problema, ok? Então vamos lá, continuando. Eu estou nesse lado de cá, meu parceiro saiu o jogo e ele saiu com quina. Aqui a gente está movendo, não temos quina, então a gente tem que puxar o jogo para ele entrar com a quina dele. Aqui ele saiu com a bomba de quina, mas eu só tenho uma quina. E aqui eu tenho essas três quina e já vou mostrar para vocês aí como vocês vão estar jogando, beleza? Vamos lá, aqui eu vou jogar a cena de ice, joguei a cena de ice. Se eu estou aqui também galera, meu parceiro saiu de quina, eu não posso jogar nessa quina aqui, a não ser que só não tivesse essa cena, beleza? Como eu tenho, vou jogar essa cena aqui. Uma coisa importante também galera, tem um ice de lisa aqui, bomba de ice e ice de quina. Olha só, aqui saiu o jogo, preste atenção nessa dica aqui importante. Aqui saiu o jogo, bomba de quina. Eu tenho três quina, se eu tivesse quatro quina, eu poderia virar aqui duas quina, que já ia fazer provavelmente ele soltar a última, que talvez ele teria, ou a penúltima. Nesse caso aqui a gente não vai fazer isso porque tem uma bomba de ice, eu aqui sou o último a bater. E eu teria que quebrar essa quina aqui, porque meu parceiro pode ser que não tenha, e eu quebrando aqui, ele não jogaria. Só que a jogada certa é essa bomba de quina. Por que WP? Você vai rolar a bomba de... bomba de quina não, perdão. Essa bomba de ice, se o oponente saiu de quina. Olha só, rolei a bomba de ice, por que? O ice de quina está aqui, ou seja, querendo ou não, a gente vai atrapalhar ele aqui. Se ele tivesse esse ice de quina aqui, com certeza ele faria aqui duas quinas. Mas como eu tenho a pedra que não dá para virar duas pontas, eu joguei aqui uma bomba de ice ideal para o jogo. E como eu sempre falo nos meus vídeos de dominó, bomba você se rola no começo do jogo. Mas nesse caso aqui, como é a última pedra aqui para jogar entre os quatro, se você tem uma pedra aqui que não dá para virar duas, que dá para virar, no caso está na sua mão, você pode rolar ela tranquilo. Continuando o jogo aqui, eu tenho ice de quadra. A pedra para mim jogar, com certeza, seria essa quadra aqui. E contando também com o meu parceiro lá não quebrar minha quina. Obviamente aqui a gente não temos essa quina. Vamos lá, vou jogar essa ice de quadra. É meu único ice fora. E também a gente poderia segurar ele quebrando nossa quina, só que se a gente quebrar nossa própria quina que saímos, é a nossa filha única, então não tem porquê. Beleza? Aqui é importante, temos aqui quina de duque, bomba de quadra. A gente pode segurar duas pedras, pode rolar a bomba de quadra ou a quina de duque. Só que aqui a gente tem que tratar entre a cruz e a espada. Ou a gente rola a bomba de quadra e fica sem quadra, ou rola a pedra de quina, quebrando a quina aqui do saidor e para tentar dar um passe nele. Mas nesse caso aqui, quem tem que quebrar a quina é aqui, não aqui. Então a gente vai rolar essa bomba de quadra. Vou rolar essa bomba de quadra aqui e vamos ver o decorrer do jogo, como ele vai ficar. Aqui, novamente, galera, a gente, como o meu parceiro lá saiu, eu tenho que jogar uma pedra aqui que não vai ter como virar para cima dele duas quinas ou outra pedra contrária. Nesse caso aqui a gente temos o terno e o duque. Não temos muita coisa a fazer. A gente vai jogar aqui o duque porque temos quatro duques. E vou jogar aqui, ó, quadra de duque. Se cair quina de duque, ao contrário, meu parceiro pode passar. Se cair também quina de terno, ao contrário, ele pode passar. Porque eu tenho três terno e tenho três duques. Então a chance de cair um duque seria menor. Ó, vamos lá, ó. Duque de liso. Eu não vou jogar essa pedra aqui, galera. Como eu falei, aqui saiu de quina. Então a gente tem que quebrar essa quina aqui, ó. Qual pedra a gente joga? Temos a quina de quadra, quadra tem três fora, e quina de ais. A pedra ideal para jogar é esse ais, cara. Olha só. A gente vai jogar aqui, ó, quina de ais. É a pedra aqui que a gente tem muito ais. E pode vir aqui também a quadra para nós. Na volta, quando cair um terno, por exemplo. Ó, jogamos quina de ais. Aqui, ó, a gente tinha que, obviamente, quebrar essa quina. Ou com a quadra também. Esse terno aqui a gente não jogaria, porque tem muito terno fora. E aqui, como vocês podem ver, jogaria. Ó, passou. Não tem ais. Se a gente joga a quadra, ainda jogaria. Só que o ais também é duro. Olha só. Quatro ais e ficaria quatro quadras na mesa. Então aqui, passou. Beleza? Continuando o jogo aqui, ó. A gente não vai jogar essa quina, porque a quina é a nossa filha única, no caso. E foi a pedra que ele saiu. Então a gente segurando essa quina aqui, pode ser que ela venha para nós jogar. Beleza? Então, continuando aqui, a gente tem a possibilidade de botar um primeiro terno na mesa. E também a possibilidade de botar a primeira cena. A primeira cena, não. A nossa última cena. Só que nesse caso aqui, como a gente, Elce, já é o próximo batedor, né? Que já passou, a gente tem chance de bater. Eu vou jogar o vermelho, porque a cena seria a nossa última pedra. Eu joguei o vermelho. Aqui tem várias pedras para jogar, ó. Como vocês podem ver. Aqui não tem muita coisa a fazer. A pedra que ele precisaria está aqui, né? Como o meu parceiro lá passou no duque, não precisa rolar essa bomba de duque. Só que aí é uma coisa que a gente tem que marcar bem. Eu vou rolar essa bomba de duque, porque eu já sei que aqui tem jogo de duque. Então eles vão querer marcar essa bomba de duque. Então podem rolar tranquilo. E essa rolada aqui, como eu falei, não vai atrapalhar ninguém virar nem dois duques nem dois ternos. Porque está aqui, ó. A pedra que nossos oponentes precisavam está aqui. E aqui agora, aqui a gente viu que ele correu do duque. O que nós vamos fazer? A gente está jogando aqui, ó. Ele correu do duque. O que a gente vai fazer? Vai puxar a quina. Ah, WP. Mas o jogador saiu com a quina. Isso mesmo, cara. A gente botando essa quina aqui, não joga no duque. Então ele vai jogar uma pedra para o meu parceiro jogar. Ou seja, aqui ele vai jogar a quina de liso. Mas se ele jogasse a quina de duque, ia entrar duque. E se ele jogasse a quina de quadra aqui para cima dele, ia ser dura. Só que ela está aqui na minha mão. Então vamos lá. Jogamos a quina de terno. Aqui vou jogar a quina de liso. Ó. Quina de liso. Aqui a gente está com o jogo muito bom, cara. Então, novamente, a gente pode rolar essa bomba aqui. Vou rolar essa bomba de liso. Rolei a bomba de liso. Não ia botar esse terno, porque o terno tem muito terno fora ainda, né? E esse quina de duque aqui ia quebrar a gente. Ó. Novamente, vamos jogar aqui. A gente temos duas chances para jogar. E aqui que está o... Vou fazer uma jogada aqui. Mas como a gente está jogando em sintonia, vou mostrar para vocês como que funciona, hein? Olham só. Duque de ás, duque de terno, cara. Eu, se estou aqui... Vou jogar essa pedra aqui, ó. Duque de ás, ó. Jogar essa pedra aqui. Pronto. Joguei. Se eu estou lá... Ó. Olham só. Se eu não estou lá, se é um jogador que... Como se diz assim na linguagem do dominó, que joga mais ou menos, mais fraco. Lá ia dar passe no próprio parceiro. Ou seja, aqui eu já joguei na malandragem. Aqui eu botei esse ás, que é duro. Obviamente, estaria na mão de um dos dois. E se ele não estivesse aqui, eu poderia jogar. E a quebrada de liso ia me prejudicar. Só que eu joguei para tentar dar um passe no jogador que está em segundo. Só que aqui, ó. Aqui a gente não passamos... Não passamos o jogo. Só que se meu parceiro passar, quem vai ficar na vez é aqui. Então aqui, ó. Eu tenho um ás. O ás, galera, é a ponta. Olha só. Prestando atenção. Dica de profissional. Aqui ainda eu sou o terceiro a bater. Você tem que fazer... No caso aqui, como eu falei, não fechem o jogo. Beleza? Vocês poderiam fechar aqui. Mas a gente não jogou para fechar. Ó. Se eu estou aqui, vou fazer isso aqui, ó. Dois liso. Pô, WP. Mas o ás era seu, cara. O ás era meu, sim. Mas se eu seguro esse ás aqui, ó. E bota esse duque aqui. Olha só. O duque ia dar um passe nele. Mas e se outros dois duques estivessem lá? No caso aqui, a gente tem um fora que tem dois. Mas e se estivesse lá? É uma jogada aí que você é meio... Você é prejudicar meio seu parceiro. Então, joguem pedras mole. Nesse caso aqui, a gente vai jogar uma pedra bem mole. Ó. Joguei dois liso. E lembrando também, quando a gente contando com essa quina aqui, a gente vai segurar ela. Vamos lá. Aqui, tenho três pedras para jogar, né? Temos a liso de quadra. Liso de cena. Três pedras não. A gente tem três cena para jogar aqui. E temos a quadra. A gente, obviamente, vai jogar... Pode jogar essa cena. E também, a quadra é dura porque a bomba está fora. Mas a gente vai jogar aqui a cena. Ó. Jogamos a cena. Prestando atenção. A gente vai prestar atenção nessa quina que está fora. Vamos prestar atenção aqui. A última quina que está fora é quadra. Então, a gente tem que segurar essa quina para não jogá-la. Beleza? Então, vamos lá. O terno também a gente não vai jogar. Vamos jogar esse duque. Por quê? A gente jogando duque, pode vir terno para nós. E também, se a gente jogar esse terno aqui, a gente ia dar vida à bomba de terno. E ia prejudicar a gente com uma quadra que poderia entrar aí no futuro. Ó. Novamente, temos aqui... Nosso oponente lá tem o duque de terno. Jogou duque de terno. Como falei, esse terno aí ia prejudicar a gente um pouco. Aqui a gente vai jogar o duque. Jogamos o duque ali. Obrigado. Aqui vamos quebrar o terno com a cena. Ok. E aqui vamos jogar o duque lá em cima. Jogamos o duque lá em cima. Aqui não joga na cena nem na quina. Aqui vai só rolar a bomba de cena. Rolou a bomba de cena. Aqui vai jogar a quadra. Jogou a quadra. Passou. Passou. E aqui batemos. Batemos o jogo. Como eu falei, galera. Cada jogada... O dominó tem duas possibilidades. Às vezes três, quatro. Isso vai diminuindo com as pedras que a gente vai jogando. Aqui era o último jogador a bater. Acabou batendo o jogo. Ou seja, a gente jogamos em sintonia. Dependendo da jogada que a gente fizer. Uma jogada de pedra errada vai prejudicar o jogo de cada um. Beleza, galera? Então tem que prestar atenção nas jogadas que a gente joga. O vídeo ficou bem legal. Acho que deu para entender. Como sempre falo, dominó 50% sorte, 50% estratégia. E a gente vai trazer para vocês mais e mais vídeos. Breve, breve. Beleza? Então, tamo junto. Até a próxima. Tchau e fui!